O Hospital Nossa Senhora das Mercês, popularmente conhecido em toda a região da Baixada, como Materno Infantil, é a principal maternidade do Polo, que atende 17 municípios. Quando foi feita a pactuação do município de Pinheiro, foram com 17 municípios e 2 de concessão. Mas hoje a gente atende cerca de 43 municípios, inclusive do Pará. Nós atendemos aqui no Materno Infantil. Várias cidades que são pactuadas com outros polos, no caso, como Viana, que a gente acaba atendendo, São Vicente de Ferre, São João Batista. E mesmo assim, nós estamos dando conta. Como, por exemplo, esse final de semana o atendimento do Materno triplicou. Os municípios estavam mandando para cá de vã. Eram as vãs parando e as crianças descendo e todas foram atendidas, né? Porque nós estamos numa época das viroses sazonais e isso dá uma demanda maior do atendimento. Mas, graças a Deus, o nosso prefeito, ele tem esse compromisso, ele tem esse cuidado, né? E diz pra gente, o SUS é para todos. Mesmo não sendo da nossa regional, eu não quero que volte ninguém. Com mais de 40 anos de existência, a instituição que foi doada por Dom Afonso Maria Ungarelli, em 1974, se tornou o mais importante e único hospital especializado em atendimento obstétrico e pediátrico da região. Mesmo com sua importância, ficou esquecido com o passar dos anos por algumas gestões. Assim como em outros prédios públicos, principalmente na área da saúde, o materno infantil foi recebido em estado de abandono, o que levou o prefeito João Luciano, ao assumir a gestão em 2016, declarar estado de emergência. Em 2017, Luciano deu início às reformas do prédio, além da capacitação para funcionários e a implantação do atendimento humanizado. O trabalho hoje já está concluído e a diferença entre o antes e o depois impressiona a todos que necessitam dos serviços do hospital. O atendimento está bom, graças a Deus por isso. Não falta, a gente vai chamar eles, venham. Não tem nada a reclamar. Ótimo. Assim, eu já vim aqui antes que ela teve, foi o mesmo atendimento. Vim de novo, a mesma coisa, da gestão mesmo do prefeito, né? Continuou a mesma coisa, atendimento. E eu, no meu modo de vista, está bom. Como é que trataram você? Trataram bem, até agora, né? Você chegou aqui já sentindo dor ou não? Não, eu tive em Turiaçu. Outro dia que eu vim pra cá. E como é que foi o atendimento lá em Turiaçu, em comparação com o aqui da cidade que tem? É muito diferente. Tipo, lá não é tão melhor como aqui. Tá feliz por ter sido atendida muito bem aqui? Tô. Toda a parte visual foi adaptada para transformar um ambiente mais atrativo e divertido para as crianças. E assim, facilitar o atendimento e o processo de recuperação dos pequenos pacientes. Hoje, o materno infantil, ele tem profissionais, 24 horas. O materno infantil de Pinheiro, hoje, nós temos obstetra, temos os nossos pediatras, temos o médico neonatologista que cuida da nossa UCI, das nossas criancinhas que precisam de um cuidado mais preciso, né? Específico, que a gente chama das especialidades, né? Ofertado pelo materno infantil. Hoje é uma saúde de maior responsabilidade. O nosso prefeito, ele não tem poupado esforço, né? Quanto a questão dos equipamentos, né? Ele tem nos mandado a cada dia mais equipamentos para que a gente possa estar lutando e salvando a vida do nosso povo.